Música Olá, está no ar o Pelo Rio Grande, programa da TVE que apresenta a produção jornalística das emissoras parceiras no interior do estado. De primeira vamos para Lajado, no Vale do Taquari. Com a chegada do inverno, muita coisa muda no clima e na paisagem, obrigando a quem vive da agricultura a fazer adaptações na lida do campo. Vamos ver como isso acontece na reportagem da TV Univates. Aqui o trabalho começa cedo, independente do clima ou tempo. Às 5h30 da manhã, Itamar precisa estar de pé para começar a lida no campo. Só de bovinos são cerca de 160. Em espaço de propriedade, são 58 hectares. Profissão dura, mas que é fundamental para toda a sociedade. Começa a se preparar, por 6h começa a ordenha, limpar as camas, fazer os tratos. Aí vai até as 8h e pouco, aí está pronta a ordenha. Os animais estão todos tratados, aí se tem animal para medicar, separar, limpeza para fazer ainda um pouco, preparar alguma máquina para ir para o campo. Além do Itamar, outras quatro pessoas trabalham na propriedade. Com a troca de estação, mudanças acontecem em todos os setores da sociedade. Mas para esses agricultores, isso já é algo comum. Só muda o tempo, mas o serviço continua o mesmo, ou um pouquinho mais ainda. Tem uma certa dificuldade um pouco maior? Daqui a pouco vocês já estão acostumados? Não, isso já se acostuma a entrar diariamente na lida. O serviço não muda muito, fica até um pouco mais, porque tem mais vaca em produção, que é melhor para a estação. Essa estação é melhor para o animal, não sofre do calor. Essa mudança faz com que haja um intervalo, muitas vezes, no fornecimento de alimentos. Então, o agricultor já precisa calendarizar a implantação de pastagens, e também estocar alimentos para que não tenha essa percepção tão grande na sua produção nesses intervalos. A estação não é o único fator que dificulta as atividades do campo, mas sim a chuva que não tem dado trégua para o agricultor. Quando acontece períodos como aconteceu recentemente, onde tivemos duas semanas ou mais de chuva e pouca insolação, ou nenhuma insolação, as forrageiras, que são a base da produção leiteira hoje, elas têm uma dificuldade em termos de desenvolvimento, porque a planta precisa do sol como seu insumo de desenvolvimento, para a questão da fotossíntese, como todo vegetal. Mas para quem é da agricultura, o receio é outro. No futuro, quem vai continuar esse trabalho que hoje é desvalorizado pelo poder público, que ainda às vezes é esquecido por quem mais ganha com tudo isso, a população. Os mais novos, eles têm interesse em vir para cá também, ou eles já daqui a pouco não querem mais ir para a agricultura? É, eles não querem mais ir porque a agricultura é que nem um relógio, né? Não tem como tirar alguns ponteiros fora, porque sabe, domingo é igual ao outro dia da semana também. Tem que trabalhar de manhã até de noite, praticamente. Até dias que sejam pior, porque tem que ver o tempo, né? Porque às vezes tem domingos que é uma segunda. Porque o tempo está bom, tem que fazer isso, tem que fazer, não tem onde escapar. Tem que fazer isso. Na agricultura, o clima é só mais um fator que faz o trabalho ser adaptado. E de passo fundo, vem mais um retrato do trabalho agrícola no Rio Grande do Sul. A reportagem da UPF TV ressalta o papel das mulheres no desenvolvimento rural. Ela cuida da casa, da filha, a pequena Anelita de 11 meses, da pecuária, mas também cuida das finanças, controla cada centavo que entra e sai da propriedade. E a Anelita ajuda em tudo. Daiane bem que tentou a vida na cidade, mas foi pela tranquilidade do campo, o contato com os animais, o ar livre e puro, aquele cheiro de terra molhada que o coração bateu mais forte. E porque eu acho que é bom lidar aqui, né? Eu acho tranquilo o serviço. Eu não me vejo hoje ir para a cidade lidar, porque eu com essas vaquinhas aí eu consigo me virar. 15% da população brasileira está na área rural, sendo mais de 16 milhões de homens e mais de 14 milhões de mulheres. Elas têm ocupado um papel de destaque. De coadjuvantes, se tornaram protagonistas. Atualmente, 45% dos produtos plantados e colhidos passam pelas mãos femininas. Porque não é só os homens que lidam, a mulher também ajuda, né? Fora, dentro de casa. O papel da mulher agricultora hoje, ele mudou um pouco do que era antigamente, né? Hoje, ela é bem mais companheira do marido, ela é mais reconhecida, ela ajuda a administrar a propriedade, ela ajuda também a colaborar com a renda das famílias. Em Passo Fundo, a Emater tem cadastradas aproximadamente 660 mulheres agricultoras. E a Daiane faz parte desse número. Ela e o marido têm investido forte para ter uma boa estrutura na propriedade. Uma das ações do casal foi melhorar as instalações da estrebaria para o gado leiteiro. Esse é um pouco do nosso papel enquanto extensionista social. Trabalhar cada vez mais a autonomia delas, a liderança delas. E o companheirismo na família, não só a divisão das tarefas com o marido, mas também a divisão da administração da propriedade. Eu anoto, que nem no caso, a gente compra adubo, ração, essas coisas, eu anoto tudo quanto tem que pagar, quanto vai ser pago, para quando a gente recebe do leite, ver quanto dá, para onde vai o dinheiro, para pagar todas as contas. Eu que mais administro do que ele. Ele já não lida muito com isso. As mulheres rurais exercem funções importantes para a segurança alimentar, mas mesmo representando o papel fundamental nesta área, elas ainda não têm o devido reconhecimento. A gente tem batalhado muito para que isso aconteça. Em algumas propriedades a gente já consegue observar muito isso. Elas têm buscado ocupar os espaços que são de direito delas. Elas conhecerem mais das políticas públicas que são desenvolvidas para elas e que elas podem acessar. E aquele velho conceito de que é preciso ir viver na cidade para poder ter uma vida melhor, já era. Antigamente as mulheres tinham muito incentivo das mães para sair da propriedade. As mães às vezes tinham aquela ideia de eu não quero para minha filha a vida que eu tive. Então elas incentivavam as filhas a saírem. Hoje já existem mais oportunidades no campo, existem mais tecnologia e elas podem ficar e ter renda e ter lazer. Então eu acredito que isso contribua muito para a permanência delas e a qualidade de vida. No interior, na verdade, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor do que na cidade. Eu gosto pelo modo de vida, que é mais tranquilo do que na cidade, para criar filhos. Agora eu tenho uma criança de 11 meses. Para o futuro, a Daiane espera que o incentivo seja ainda maior para que as pessoas observem que existe vida sustentável no campo, sim. Mas enquanto essa ideia é plantada, a produtora faz os cálculos para o melhor desempenho da propriedade. Claro, isso se a Anelita deixar. No próximo bloco, o Pelo Rio Grande fala sobre inovação. Vamos mostrar um aplicativo que ajuda na coleta seletiva de lixo e um protótipo de carro elétrico. Alunos de uma escola municipal de Campo Bom utilizam a tecnologia para promover a consciência ambiental. Eles criaram um aplicativo para celular que ajuda a população a conhecer o serviço de coleta seletiva da cidade. Estudantes, mas pode chamar de desenvolvedores. Os alunos do nono ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Centro de Educação Integrada, em Campo Bom, criaram um aplicativo gratuito que está ajudando a população da cidade a separar o lixo de maneira correta. Um projeto que, aos poucos, começa a render frutos. Essa adesão está sendo gradual. Porque a gente iniciou o processo, foi o lançamento ano passado. Teve um processo de eleições que a gente teve que cancelar por um tempo o projeto. Foi retomado esse ano e foi na Semana do Meio Ambiente que a gente fez o lançamento, então, para o público campuanense. Chamado Curta Coleta Seletiva, ele também informa os dias corretos que o recolhimento é feito nos 16 bairros da cidade. A aplicação demorou cerca de quatro meses para ser desenvolvida. Um desafio tanto para a professora Juliana, quanto para os próprios alunos, já que muitos nunca tiveram sequer contato com programação, mas adoram ficar conectados. A gente foi atrás, conseguiu uma parceria de um programador, que é o Peter, que deu aulas completamente gratuitas, sabe? Foi um voluntário, um baita de um parceiro, e que ajudou, então, os nossos alunos capacitores para produzir esse aplicativo que a gente espera que auxilie nesse processo. O Campo Bom tem cerca de 64 mil habitantes, mas apenas 12% do lixo da cidade é reciclado. Então, a importância do aplicativo é justamente conscientizar a população da importância da coleta seletiva. Mas o desenvolvimento da aplicação não começou por acaso. No início, o que era apenas um projeto no laboratório de informática cresceu, e hoje já é apoiado, inclusive, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Enfim, a sociedade, de modo geral, está muito conectada. Então, a gente avalia como extremamente positivo esse aplicativo, como um suporte fundamental para divulgar, inclusive, até mesmo do ponto de vista para denunciar ou para reclamar da empresa, fazer alguma denúncia que o caminhão não passou na hora certa, no dia certo. Isso vai ajudar e muito a gestão como um todo. Quando a gente começou o projeto, a gente ainda não tinha ideia do aplicativo. Era só para a gente, de alguma forma, ajudar com a causa do meio ambiente. Nossa, desde o começo, a gente queria contribuir e a gente realmente não pensou que ia tomar toda essa proporção. O aplicativo, por enquanto, está disponível apenas para dispositivos Android e pode ser baixado na loja do Google. E, para o futuro, a ideia é aproximar o projeto de outras escolas. Vai ter uma parceria agora com a Secretaria do Meio Ambiente que vai ajudar e divulgar em eventos da prefeitura. A gente vai poder, então, entrar nas escolas. Tem um plano de os alunos menores irem visitar a usina de reciclagem e ver o que acontece lá e fazer parte dessa ideia e levá-la para frente. Hoje em dia, eu sinto que está fazendo um bem muito grande para a sociedade de Campo Bom. Porque, quando a gente visita a usina, a gente vê que a realidade lá é muito precária, é muito complicada. E a gente não esperava aquilo. Então, principalmente isso, que foi muito gratificante fazer o projeto, porque a gente vê que ajuda a sociedade. Uma ideia que nasceu em Lajado e está sendo tirada do papel em Passo Fundo é mais uma prova da capacidade dos gaúchos de inovar. Nos últimos nove meses, uma equipe multidisciplinar de professores e estudantes da UPF trabalha em um protótipo de carro elétrico. O automóvel já está rodando na pista de testes. Esta é apenas uma parte da equipe que tem trabalhado há um bom tempo para fazer deste protótipo um carro de verdade. E o detalhe, elétrico. A ideia foi de seu João Dresch. Ele é o inventor do primeiro carro elétrico emplacado no Brasil. De Lajeado no Vale do Taquari, seu João tem vindo regularmente a Passo Fundo para acompanhar o andamento da construção do carro. E é aqui no PF Park que o veículo começou a virar realidade. A nossa principal atividade até agora ainda é o desenvolvimento em si. Porque era um carro que chegou para nós somente com a gaiola, com as baterias e com a caixa de redução. Então a gente teve que trabalhar forte a engenharia em cima do carro para deixar ele com condições de trafegar e de segurança. Então agora, no segundo estágio, sim. A gente entra com a parte da legislação, atender as normas de DETRAN, CONATRAN e tudo mais, para poder rodar com segurança. Este carro tem 2,45 metros de comprimento por 1,15 metros de largura e pesa 720 quilos. Tem 5 baterias que juntas geram 60 volts de energia. São 3 horas de autonomia. A velocidade chega no máximo aos 50 km por hora. É um trabalho que tem envolvido praticamente todas as engenharias, mais os cursos de design de produto, arquitetura e computação. O Matheus é professor da engenharia da computação e trabalhou na parte de sistemas do carro. Na parte de controle do motor, a parte de gerenciamento da bateria, todo o sistema elétrico em geral e também mais importante na parte da performance. Então, o carro movimentar com menor custo de bateria, tentar reaproveitar a energia durante a frenagem. Toda essa parte que envolve consumo de energia e performance é voltada à engenharia da computação. Mais para frente, vamos entrar também com a parte de programação para o carro ter algumas coisas autônomas ou para gerenciamento do consumo e tudo mais. Aí vai entrar um mini computador de bordo e aí vai entrar mais a ciência da computação. Já o Moacir, que faz engenharia mecânica, ajudou na adaptação estrutural do carro. Qual tipo de roda usar, qual tipo de sistema de freio utilizar. Afinal, vai ser um carro elétrico. Amortecedor. Amortecedores. Enfim, fazer todos os cálculos. Afinal, tem toda a dinâmica de frenagem do veículo, por exemplo, que eu trabalhei mais a parte de freios. Então, tem toda a dinâmica do veículo de frenagem. Afinal, é um carro elétrico, tem uma distribuição de peso diferente, tem uma dinâmica diferente na frenagem, assim como também na direção, na estabilidade do carro. Por exemplo, tem carros mais novos que têm a possibilidade de estacionamento automático. Então, como esse carro já é todo elétrico, isso é mais fácil ainda. Fazer um dispositivo com alguns sensores que eu só aciono aqui no painel um comando e ele estaciona sozinho. Isso aí é... Não vou dizer que é fácil, mas é bem possível de a gente fazer. Já testaram ele como tacinho? Já testamos. Ele aguenta, suporta? Aguenta. Agora estamos considerando ele quase como um jeep. Depois de quatro anos do carro parado em uma garagem lá em Lajeado, um contato com a UPF, enfim, o sonho virou realidade. Eu estou aqui com o seu João, que é de Lajeado. Ele é o autor, o criador do primeiro carro elétrico, o primeiro carro mini elétrico do Brasil. E ele tem o sonho de ter um outro carro elétrico. Nove meses em cima do trabalho, e eu subindo aqui também, um mês seguido aqui para cá, para ver como estava o andamento do projeto. Mas estou muito contente. Então, já que o senhor está tão contente, e o pessoal de casa quer ver o carrinho andando, vamos dar uma volta, então? Vamos dar uma volta, então, o carro. Então vamos lá. Vamos dar uma voltinha com o seu carro elétrico, então, seu João. Vamos gastar um pouco de azulina agora. E o que chama a atenção é que não faz barulho, né? Não, barulho não tem. Barulho não existe no carro elétrico. Essa é uma das grandes vantagens que tem, e o principal dela é a poluição. Poluição zero. Suspensão dele está boa e é macio de dirigir, senhor João? É muito macio, muito gostoso. Não precisa nem ser elétrico a direção. Não precisa nem ser hidráulico, nem elétrico, né? É muito macio. Vamos parar aqui, então. Aí. Vou descer e eu só dei mais uma voltinha, tá? Obrigado. Só um pouquinho. Obrigado. Obrigado. E daqui a pouco a gente volta com reportagens de Erechim e Santa Cruz do Sul. E seguimos pelo Rio Grande, indo agora até Erechim, para mostrar uma ação que incentiva a leitura de modo peculiar. Instalada em dois pontos da cidade, a Geloteca disponibiliza livros de forma gratuita e sem burocracia. Olhando assim, parece uma geladeira comum, mas basta olhar com um pouquinho mais de atenção para ver que de comum ela não tem nada. A Geloteca, ao invés de delícias, tem dentro dela livros, muitos livros. Em Erechim, o projeto foi criado por este grupo de jovens do Rotary Club da cidade, inspirados em outras ideias que já existem em vários estados. A Geladeira, transformada em biblioteca, tem o objetivo, segundo eles, de incluir o conhecimento, a cultura e o lazer nos ambientes públicos da cidade. A partir da questão que a gente estava em várias reuniões, a gente foi conversando e a gente estava buscando um projeto que tivesse um impacto referente à leitura, à cultura dentro da nossa cidade. Então a gente pensou e a gente estava avaliando e vimos a questão da Geloteca, por ser a geladeira que, no caso, seria desperdiçada ou seria largada por aí. Então a gente reutilizou esse material e também reutilizou a questão dos livros que estão parados em alguns locais que não são mais utilizados. E a partir disso a gente pensou em estar colocando em alguns espaços públicos e que as pessoas tivessem acesso a isso sem ter que estar no horário comercial e tudo mais. Em parceria com o Rotary, os jovens adquiriram as geladeiras do projeto. Já os livros vieram de doações da própria comunidade, através de campanhas realizadas em escolas, que iniciaram ainda no mês de outubro do ano passado. Ao todo, são mais de 500 exemplares. São geladeiras que não são mais utilizadas e aí mandamos fazer o envelopamento e colocamos os livros dentro. Dentro dela contém, então, livros de crianças, adultos, adolescentes e todas as faixas etárias, livros atuais, livros um pouco mais antigos também, que partiram de doações que a gente fez da arrecadação nas escolas e outras pessoas da comunidade que fizeram a doação nesses livros. Aqui em Erechim, o projeto da Geloteca tem duas geladeiras. Uma está instalada na Secretaria Municipal de Saúde e a outra foi colocada aqui nesse shopping, na Avenida Maurício Cardoso. E basta você chegar aqui perto da geloteca para você ver o quanto ela é legal, porque abrindo ela, a gente encontra um monte de livros. E olha, são muitos livros mesmo, até mesmo aqui a parte de cima, né? E tem todos os tipos. Há aqueles livros que são mais fininhos, para quem quer ler aqui enquanto está comendo, aguardando alguém, ou até aqueles livros um pouquinho mais grossos, né? Que você pode levar para casa. Mas tudo aqui foi colocado com a ideia que você depois possa trazer novamente, deixa aqui na geladeira. Também quem tem livros em casa pode trazer aqui, fazendo esse rodízio de livros. É um projeto que a gente está fazendo, mas não quer dizer que seja um projeto nosso, é um projeto para a população. Então a gente quer... A partir do momento que elas estão colocadas, o pessoal tem acesso a elas, eles podem retirar o livro, levar para casa para fazer leitura. Podem retornar esse livro, tanto aqui, retirando o plazo, ou retirando a secretaria, não interessa. Pode botar em qualquer uma delas o livro novamente. E também ela pode devolver outros livros que ela tem em casa, que ela gostaria de doar no projeto. Então todos os livros, eles têm carimbo, dizendo que a venda é proibida e tudo mais. Então a gente está sempre, toda semana, fazendo... A gente faz a vistoria nela, para ver se tem alguns danificados, a gente retira. E acrescentando novas edições de livros, a gente vai colocando também. Todos os livros retirados são gratuitos, mas vale lembrar que eles são emprestados e podem ser devolvidos em qualquer uma das duas gelotecas e em qualquer momento dos horários de funcionamento dos locais. Quem leva um livro ainda ganha um presente dos organizadores, que é este marca página, que traz informações sobre o projeto. Para ficar com uma recordação e também sobre o projeto, ele explica um pouquinho do projeto. Então quem tiver interesse é só passar a retirar, pode retirar o livro, marca a página e devolver só o livro, marca a página, fica para a pessoa. O movimento eclético na arquitetura surgiu na Europa no século XIX. Aproveitando o desenvolvimento técnico da Revolução Industrial, as construções misturam elementos estéticos de épocas diversas. Em Santa Cruz do Sul, o estilo tornou-se a principal marca da arquitetura da cidade. Hoje, este patrimônio histórico é um legado para o município e o estado. Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, é conhecida pelas tradicionais cucas, com seus variados sabores e pela Oktoberfest. Mas quem vem até aqui também pode descobrir que na área central da cidade é possível encontrar imóveis que carregam a identidade cultural do município. E a principal marca é a arquitetura eclética. A gente pode perceber que a arquitetura eclética foi se modificando, se aperfeiçoando e ficando mais sofisticada ao longo do tempo. Então, eu pego essas duas referências iniciais, porque elas são bastante simétricas, ela tem uma simetria extrema, ela tem características de vários estilos arquitetônicos do passado. Isso caracteriza a arquitetura eclética, que seria uma união, então, assim, do greco-romano, do clássico, quer dizer, da arquitetura, do neoclássico, tudo reunido em uma obra mais contemporânea. Então, podem haver colunas gregas misturadas com frontões de outros estilos, e não segue, assim, uma regra extremamente rígida de composição dentro de um estilo só. Tu pode variar entre eles numa mesma obra. Concluída em 1889, a Prefeitura Municipal é a primeira construção em estilo eclético da cidade. Localizado na Praça da Bandeira, o prédio reúne diversos elementos da arquitetura clássica, o que lhe confere um caráter de monumentalidade. A Igreja Evangélica e a Catedral São João Batista, dois importantes pontos turísticos do município, também representam este estilo arquitetônico. Igreja Evangélica, que é a primeira igreja a ser reconstruída. Já havia uma igreja inicial, e eles demoliram aquela e construíram uma nova, que é essa que existe até hoje. E nesse projeto arquitetônico, a gente percebe um estilo neorromânico. O segundo grande monumento arquitetônico relacionado à religião foi a Igreja Católica. E essa já foi num estilo, digamos assim, neogótico. E isso foi inspirado, então, naquelas obras góticas, originais, mas com uma nova técnica construtiva. Então, aqui a gente percebe que a estrutura interna do forro da igreja, que são aqueles tramados todos, aquilo é só enfeite. Aquilo não vem a ser um elemento estrutural. O desenvolvimento e o poder econômico, principalmente por causa da cultura do tabaco, definitivamente transformaram a cidade. A estação férrea, inaugurada em 1905, era um ramal que ligava Santa Cruz do Sul à estrada de ferro Porto Alegre Uruguaiana. Outro exemplo que apresenta traços e características deste período é o prédio do antigo Banco Pelotense, hoje Casa das Artes Regina Simones. De acordo com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, atualmente são 57 imóveis que integram o inventário do patrimônio histórico e cultural da cidade. Em 2015, uma nova lei sobre o patrimônio histórico e cultural de Santa Cruz do Sul foi promulgada. Para o secretário de Planejamento e Gestão, o objetivo da lei é preservar e manter a memória cultural. Até poucos anos atrás, não se tinha uma legislação específica, se tinha uma legislação mais pontual para determinados casos. E a lei veio para consolidar a própria visão do município que o município tem na questão do patrimônio histórico, da própria incentivo, muitas vezes a maioria dos imóveis listados como proteção, como protegido, como dentro da questão do patrimônio histórico, são privados. Então a gente sabe que isso tem um ônus muitas vezes, então o município tem que incentivar tanto o público como o privado a preservar aquele imóvel. Com 122 mil habitantes e prestes a completar 138 anos, Santa Cruz do Sul tenta preservar as construções do passado para contar a sua história no futuro. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! E a gente volta no próximo sábado, Tchau!